Olá! Na primeira sessão da Corte Especial com o ministro Humberto Martins presidindo o STJ, o colegiado manteve o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afastado do governo por 180 dias. Witzel é investigado por irregularidades na contratação de hospitais de campanha, compra de respiradores e medicamentos essenciais para o combate à Covid-19. Por maioria, os ministros confirmaram a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves e consideraram o afastamento do governador necessário para a continuidade das investigações e também para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Em outro julgamento, o STJ decidiu que o Ministério da Justiça deve informar ao ex-presidente Lula sobre a existência ou não de acordos de cooperação com os Estados Unidos no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a defesa de Lula, o acesso ao conteúdo teria sido negado. Em decisão liminar, o ministro Sérgio Coquina entendeu não haver impedimento para que o Ministério da Justiça disponibilize essas informações. Mas a liminar não permite o acesso a nenhum conteúdo documental. O mérito do mandado de segurança ainda será analisado pela primeira sessão. E o STJ determinou trancamento de parte da ação penal contra o conselheiro do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, investigado na Operação Zelotes. De acordo com as investigações, o grupo criminoso manipulava o julgamento de processos administrativos no CARF em troca de propina. O relator do pedido de habeas corpus, ministro Nefe Cordeiro, ressaltou que o Ministério Público não indicou precisamente qual seria a vantagem ilícita recebida pelo conselheiro. Por considerar as denúncias genéricas e imprecisas, os ministros da sexta turma decidiram trancar parte da ação penal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!